Olá, bom dia! 11 horas e 29 minutos, estamos chegando ao vivo para mais um primeiro Impacto Interior. Um bom dia, um ótimo dia a todas as pessoas de bem que estão nos acompanhando. Obrigado pela companhia, que bom dia caloroso, gostoso. Ó, aqui é na ripada, meu amigo, homem da ripa vermelha, tá chegando o Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. Vem, vem junto com o Sandro, cadê que abraço gostoso, carinhoso aqui, quebra costela. Quarta-feira, 13 de março, você sabe, a notícia chega primeiro aqui, o que a concorrência vai dar depois, a gente antecipa para você aqui no SBT Interior. A gente começa com a informação sobre um crime brutal em Araçatuba. Um jovem de 18 anos foi encontrado degolado dentro da própria casa. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui posicionado o repórter Rafael Rodrigues. Conta essa história para a gente. Uma das hipóteses, ô Rafa, desse crime seria um acerto de contas. É isso? Bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Exatamente. Infelizmente, a gente abre o primeiro Impacto com esse crime bárbaro, um crime brutal contra um rapaz de 18 anos. A vítima foi identificada como Vitor Hugo da Silva Ribeiro. Esse crime aconteceu no bairro Alvorada, em Araçatuba. A polícia foi até o local, Sandro, por conta de uma denúncia anônima. Quando as equipes chegaram até essa casa, não havia nenhum sinal de arrombamento. A vítima foi encontrada de bruços, cercada por uma poça de sangue. Os policiais fizeram uma perícia preliminar e foi constatado que ele morreu degolado. Havia um ferimento, um corte profundo no pescoço e também uma perfuração por faca no pescoço. A polícia recolheu essa faca como prova e já trouxe para auxiliar nas investigações. Além de recolher essa faca, a polícia também encontrou um chiclete, uma bituca de cigarro, que também foram recolhidas para ajudarem aí na investigação e também uma cápsula de munição deflagrada. Foi encontrada aí, foi encontrada uma marca de um disparo na parede, Sandro. A mãe do Vitor Hugo, ela esteve no local, assim como uma vizinha que disse que não tinha escutado nada, não viu ninguém entrar nem sair do imóvel enquanto estava ali na vizinhança. A mãe disse que o Vitor Hugo estaria se escondendo e morando de favor nessa casa aí no bairro Alvorada. Agora a polícia continua investigando para saber qual a motivação desse crime e, como você disse, a suspeita aí é de que seja algum acerto de contas, há de se ver se ele tem envolvimento com a criminalidade ou se ele tinha, na verdade, envolvimento com a criminalidade ou com o tráfico de drogas. Mas um crime tão bárbaro, tão brutal quanto esse, sem dúvida, reúne aí diversas características do crime organizado que usa esses meios brutais para executar aí alguns que são flagrados como denunciantes ou até que acabam tomando mercadoria proveniente do tráfico. É triste, lamentável. E quanto mais a gente traz as notícias aqui, a gente vê mais ocorrências envolvendo jovens. Aqui em São José do Rio Preto, quase toda semana, a gente noticia jovem morrendo nessas condições por desavença, por acerto de contas, disputa de pontos de tráfico. É lógico que a gente não está afirmando quem estava envolvido com isso. Há possibilidade, a polícia vai apurar. Está lamentável, realmente, tem uma família sofrendo aí pela morte do seu ente querido. A gente vai ficar aguardando aqui, porque devido às circunstâncias aí, é possível que seja a gente conhecida, né, do meio aí da família ou até mesmo do rapaz. Isso daí vai ser apurado. A gente continua acompanhando, trazendo todas as informações para o pessoal de casa. Muito obrigado, Rafa, pelas informações a respeito desse caso. A gente vai falar agora sobre uma tentativa de homicídio registrada ontem à noite em um bar, no Jardim Nunes, em São José do Rio Preto. Uma testemunha contou para a polícia que estava com a vítima, um homem de 26 anos, que é dono do estabelecimento, quando dois veículos se aproximaram e três pessoas armadas desceram já disparando na direção do comerciante. Os suspeitos fugiram em seguida. O dono do bar foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa. E olha, ele já teve alta, né? Esse daí nasceu de novo, hein? Olha, foram para matar. O caso está sendo investigado. Qualquer nova informação a gente traz para vocês aqui no Primeiro Impacto Interior. Você sabe, a notícia ainda está aqui. Ela chega primeiro aqui no SBT Interior, nossa equipe posicionada e trazendo a informação ao vivo para você de São José do Rio Preto, de todas as cidades vizinhas. Estamos ao vivo falando para 202 municípios. Um homem de 48 anos foi assaltado nesta madrugada. Presta atenção, hein? Um homem de 48 anos foi assaltado nesta madrugada em Rio Preto, na região do Parque Jaguaré, João Paulo II. Ele contou para a polícia que teve problemas mecânicos com o carro e que o celular estava sem bateria. Por isso, ele decidiu dormir no veículo e chamar o guincho assim que amanhecesse. Mas antes disso, ele foi surpreendido por dois homens, um deles com uma arma de fogo e o outro com uma arma branca, possivelmente uma faca. Os bandidos bateram na porta do veículo, ameaçaram a vítima e levaram o celular, o estepe, uma trava veicular e alguns queijos que estavam no carro. Olha só, é brincadeira, gente. A vítima ainda disse que foi agredida com socos no rosto e vai passar por exames no IML. Lamentável isso, hein? O mais seguro. Eu sei que a propriedade, o bem... Eu até estava falando para o pessoal, já aconteceu isso comigo, não de ser agredido, roubado nessas circunstâncias, mas de dormir no carro que tinha quebrado, não tinha para onde ir. Graças a Deus, não tive esse tipo de problema, mas tem que tomar muito cuidado. Com a criminalidade que está solta aí por todas as regiões, a gente tem que ficar atento. Ah, quebrou? Mais correto, busque aí um telefone próximo, um comércio, alguém que possa fazer uma ligação para buscar por socorro, porque o risco é até da pessoa perder a vida, né? Tem que tomar muito cuidado. Realmente, a gente fica aguardando tomar aí que a polícia encontre esses bandidos. Vamos falar agora de Covid, gente. A Covid tem voltado a preocupar as autoridades de saúde devido ao aumento de casos nos dois primeiros meses deste ano. Só em Arassatuba, a alta foi de mais de 300%. Assista a reportagem comigo. Mesmo após quatro anos do início da Covid-19 no Brasil, o número de casos confirmados da doença ainda assusta as autoridades de saúde. Os dois primeiros meses de 2024 foram marcados por uma explosão nos casos confirmados da doença em todo o país, inclusive no interior de São Paulo. Em Arassatuba, por exemplo, foram 561 registros entre janeiro e fevereiro deste ano, contra 132 nos últimos dois meses de 2023. Uma alta de 325%. A cidade não registrou mortes no último bimestre do ano passado. Já entre janeiro e fevereiro de 2024, cinco pessoas morreram em decorrência da doença. A recomendação do Ministério da Saúde é que cada pessoa já deva ter tomado a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19, além de pelo menos uma dose de reforço da vacina bivalente. Uma orientação que não é seguida nem pela metade da população de Arassatuba. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica do município, apenas 46% dos moradores estão com as doses mínimas em dia. A vacina contra a Covid-19 entrou para o calendário estadual de vacinação, então hoje ela consta no Programa Nacional de Imunização e hoje é ofertada para todas as nossas crianças maiores de seis meses até menores de cinco anos. E o recomendado do Ministério é que toda a nossa população tenha no mínimo duas doses primárias, que é aquela primeira e segunda dose, e uma dose de reforço da vacina bivalente. E as pessoas que não sabem se o seu esquema vacinal está completo ou não, busque pela sala de vacina, numa unidade mais próxima da sua casa, para que ele possa ser orientado. Em outras cidades da região, os números também preocupam. Em São José do Rio Preto, foram cerca de 2 mil casos e nove mortes confirmadas. E em Presidente Prudente, foram 623 casos, com uma morte. Em todo o estado de São Paulo, no primeiro bimestre de 2024, foram quase 37 mil confirmações e 391 mortes. O vírus da Covid-19 sofre mudanças ao longo do tempo e tem o poder de se adaptar ao ambiente. Por isso, a orientação é evitar aglomerações. Além disso, especialistas afirmam que o número de casos graves poderia ser menor se mais pessoas estivessem com o quadro vacinal completo. A vacina é importantíssima, porque mesmo ela não te dando uma proteção total, não evitando que você tenha a doença, ela evita casos graves. É público e notório que o número de mortes diminuiu grandemente, você não tem mais um grande número de internações. Tudo isso ocorreu após a universalização da vacina. Então, é importantíssimo que as pessoas vacinem, inclusive agora as crianças, que são o novo público muito mais acometido pelo Covid-19. Tem que tomar muito cuidado. A doença continua aí, principalmente aquelas pessoas que têm já comorbidades. Tem que ficar atentos. Toda a sociedade. Porque tem muita gente que tem receio, né? Existe o comentário aí, depois que tal pessoa tomou vacina, deu isso, deu aquilo, né? Tem esse comentário. Mas não é nada certificado pelos especialistas aí, pelos cientistas, pelos médicos. A recomendação é sim tomar a vacina, né? Por isso que a gente traz o assunto de volta aí, porque é uma doença aí que tirou tantas vidas, né? A gente teve várias limitações e agora volta à tona aí, né? Ainda preocupando a Covid-19, por isso fique atento, tá bom? Ó, de volta aqui para o estúdio. Atenção, ainda hoje nós vamos falar sobre os riscos do trânsito para pedestres nas grandes cidades da nossa região. Principalmente São José do Rio Preto, esta semana, infelizmente, a gente mostrou um caso triste de uma criança sendo atropelada, né? A caminho para a escola. Tinha acabado de descer do ônibus. Estava lá na faixa de pedestre, mas ela não podia ter passado naquele momento ali, né? Era a virada do ônibus. O ônibus estava certo, né? Mas chama atenção, aliás, a gente está acompanhando o estado de saúde dessa menina, né? De 10 anos, lamentável. E os riscos, hein? Você que é daqui de São José do Rio Preto, fala aí, qual é a realidade que você encontra? Daqui a pouquinho eu vou chamar, inclusive, a participação do público através do WhatsApp. Mande aí a sua opinião a respeito. É um trânsito seguro? Falta segurança? Falta sinalização? Falta respeito por parte aí dos motoristas? Porque a parte mais frágil é o pedestre, né? Mande a sua opinião aí. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse assunto e também a sua opinião. Já, já, aqui no Primeiro Impacto Interior, aliás, já pode emendar aí, ó. Já manda sugestão de reportagem, já manda o seu vídeo, o flagrante, né? Sugestão aí para o nosso repórter do povo acompanhando quais são os principais problemas, as necessidades da nossa população. Quer mandar foto? Manda foto. Tem alguém fazendo aniversário aí? Colega de trabalho? Hã? Um familiar? Alguma pessoa que está meio distante de você? Mande aí o seu alô, a gente também coloca. Se quiser comentar o conteúdo do programa, alguma coisa que está acontecendo aí, pode mandar a sua opinião também, tá bom? 17-981-27-8656. Agora 11 horas e 43 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto, eu prometo para você, tá bom? A gente está ao vivo, equipe competente, apostos, trazendo a notícia ao vivo para você. Em instantes, reclamação de mato alto em um terreno de Olímpia. Atenção, Olímpia! O morador fez a imagem ali, filmou, está se sentindo incomodado, é numa área de grande movimentação e você sabe onde tem problema, tem repórter do povo. Daqui a pouquinho esse assunto e muito mais para você. Até já! 11 horas e 46 minutos, a nossa equipe está acompanhando tudo o que está acontecendo na nossa região. A gente traz para você aqui no Primeiro Impacto Interior, ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Polícia Civil investiga a morte de uma mulher após receber alta em uma UPA de Andradina. A vítima de 28 anos teve traumatismo crâniano depois de ser agredida pelo ex-marido. Nós vamos saber dessa história. O Lucas Piccolo está aqui já posicionado na nossa janela da notícia para trazer todo esse assunto para você de casa. Lucas, explica para a gente o que aconteceu, hein? Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior. Essa mulher foi agredida pelo ex-marido no último sábado. Esse ex-marido foi até a casa dela e a forçou a ter relações sexuais. Ela conseguiu fugir desse homem e procurou uma unidade de pronto atendimento. Ficou um dia internado, né? Passou a noite do sábado internada, passou por exames, tomou medicamentos também. No domingo ela recebeu alta, mas ainda no domingo ela reclamou para alguns familiares que estava sentindo uma dor muito forte. Na terça-feira então, dois dias depois, ontem, dia 12 de março, ela passou mal e faleceu. O caso ainda segue sendo investigado. Segundo o delegado do caso, caso confirmado o feminicídio, esse será o primeiro caso de feminicídio na cidade de Andradina no ano de 2024. Ainda, segundo ele, as autoridades só estão esperando o mandado de prisão para conseguir então realizar aí a prisão desse homem, desse ex-marido que teria matado a ex-esposa, Sandro. Meu Deus, que absurdo, né? O que é por aí? A mulher acaba sendo liberada, né? Foi uma pancada na cabeça, é isso, Lucas? Deve ter tido algum coágulo. Agora, como? Libera a pessoa num... Essa história está realmente, precisa de um acompanhamento por parte da nossa equipe, as autoridades realmente, né? Primeiro aí é o sujeito, né? O sujeito aí que tem que ser preso, detido, punido por esse fato. Imagina só, mais um feminicídio na nossa região. Absurdo, né, Lucas? Tem mais detalhes a respeito desse caso, Lucas? O corpo da vítima, né, de 28 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, ao IML, né, para a realização ali do exame necroscópico. O laudo deve ser aí por volta de 30 dias e aí sim a gente vai saber, né, e vai ajudar, claro, em todo o processo de investigação, saber qual que foi a causa do óbito, quais foram as lesões que essa pessoa sofreu e por que que ela voltou a passar mal, mesmo depois a gente ter tido alta, né, Sérgio? É, saber se... São duas coisas aí. Uma coisa é o estupro aí que ela sofreu, né, pelo que foi trazido aí de informações, o abuso sexual do ex-marido, a agressão, isso aí o sujeito tem que ser punido, né, severamente. A gente não aguenta mais, a sociedade não tolera mais esse tipo de agressão contra a mulher, né, realmente são casos absurdos, tem que ter punição exemplar, o sujeito tem que apodrecer na cadeia, né, e é uma outra questão aí também do tipo de atendimento que foi dado, porque a pessoa estava lá na unidade hospitalar, acaba sendo liberada, passa mal e morre, será que todos os exames foram feitos, né, porque de repente estava com algo internamente, pelo que tudo indica aí, né, a gente vai continuar acompanhando essa situação com a nossa equipe de apuração, Lucas também, e qualquer nova informação a gente traz para vocês. Muito obrigado, Lucas, pelos detalhes da notícia, 11 horas, 50 minutos. Repórter do povo, esse é o espaço aberto para você reclamar, para você denunciar, para você botar a boca no trombone, chutar o balde mesmo, descer a ripada no que não está certo na nossa sociedade, a gente tem que falar mesmo, porque se a gente se acomoda, a gente fica quieto, o negócio não vai. Uma moradora da cidade de Olímpia mandou um vídeo para a gente reclamando do Mato Alto, perto da residência dela, no bairro São Francisco. Vamos ouvir o que ela disse nesse vídeo? Roda aí. Olha, gente, ó, na Tagalque só, nesse terreno vazio aqui, ninguém cuida, e está cheio de pernilongo, já peguei dengue, quase morri, e ninguém faz nada. Olha a situação que está isso aqui, aqui em Olímpia. Aqui na rua Bumba Meu Boi, perto da avenida aqui, Bumba Meu Boi, perto da avenida principal lá de Olímpia, bairro São Francisco. Bom, quem mandou esse vídeo foi a Andresa, e a prefeitura, nós procuramos, a prefeitura disse que o terreno é particular e que a limpeza é de responsabilidade do proprietário. Uma equipe vai ao local para verificar a situação e notificar o responsável para as devidas providências. Se nada for feito, o município faz a limpeza e envia a cobrança pelo serviço. O responsável fica sujeito à multa em caso de reincidência ou se forem encontrados criadouros de dengue. As solicitações sobre terrenos sujos ou com mato alto devem ser feitas pelo site olimpia.eov.com.br ou pelo telefone gratuito, que é o 162, está aí na tela para você, olimpiense, usar o serviço aí. Tem que reclamar. Agora, esse terreno aí, realmente, o mato cresceu bastante, tem até árvore vindo para a calçada, a pessoa nem consegue andar na calçada, tem que andar no meio da rua mesmo. Já abraçou até um pós-te, a árvore e a vegetação. E os moradores têm todo o direito, realmente, de reclamar, de questionar, porque a cobrança em cima do morador que segue na linha vem. Então, direitos iguais para todos. A gente vai ficar de olho aí. E tomara que essa fiscalização, essa ida no local, verificação de quem é o terreno, a solicitação de limpeza, isso daí seja rápido o processo, porque a dengue está por aí. Olimpo, inclusive, já teve morte por dengue. Outro dia, a gente falou sobre a criação do dengário, o número de casos que está elevado. Então, há o risco, realmente, de ser um criador do mosquito da dengue, tá bom? Além de outros bichos, né? Escorpião também. Então, vamos ficar aguardando. Agora, você, daí de casa, não sei a cidade que você está me assistindo, você quer reclamar de alguma coisa? Corre lá agora, faz um vídeo, o celular deitadinho assim, para facilitar a exibição. Filma, narre, igual a Andresa, lá de Olímpia, aliás, muito obrigado, Andresa, pela sua participação, confiança aqui no nosso trabalho. Filma lá, manda aqui, manda, porque a gente vai cobrar as autoridades, tá bom? Bom, a gente recebeu mais uma reclamação, um pedido de um telespectador, imagens de um ponto de apoio, que teve um incêndio, fica perto do Jardim Conceição, aqui em São José do Rio Preto. Eles reclamam que a fumaça invadiu o bairro, e que ficou difícil até para respirar. O fogo começou ontem, e os bombeiros foram até o local, para controlar as chamas. Olha, fogo em ponto de apoio aqui em São José do Rio Preto, é frequente também, né? Não é mesmo, Carla? A gente recebe diversas reclamações, tinha dado uma amenizada, por conta das chuvas, mas agora voltou, é um problema sério, eu não sei quem que ateia fogo aí, em pontos de apoio, né? Isso aí tem que ser apurado realmente, mas a reclamação por parte dos moradores, é frequente, a gente fica acompanhando, a gente vai torcer para que identifiquem aí, quem que atirou fogo, o porquê, qual a motivação, se foi alguém de fora, se foi alguém de dentro, isso aí tem que ser apurado, porque quem sofre são os moradores próximos aí, desse local. Já tem a linha férrea, né? Que é um transtorno, os trens, o barulho, a noite, o apito, isso aí já é um incômodo, ainda ter um ponto de apoio, e ter a fumaça lá, imagina quem é acamado, o idoso, criancinha, problema respiratório aí, então isso aí incomoda bastante, eu vou pedir para a população, não ateia e fogo, não provoque aí pequenos incêndios aí, nem res de lixo, nem res de folhas, porque o negócio pode sair do controle, a gente continua acompanhando, e você participando com a gente, do Repórter do Povo, 98127-8656-DDD17, qualquer cidade você pode mandar para a gente, tá bom? Tem mensagem também, você já tem mensagem, ô Carla? Ô, já tem, rapaz, o tempo está passando rápido, o que é isso, gente? A vida está passando rápida demais, Maria de Rio Preto, bom dia, Sandra, hoje minha neta Sofia, faz cinco anos, quero desejar toda a felicidade do mundo, que Deus a ilumine, a proteja sempre, ô papai do céu, proteja essa garotinha, olha, foi aí para uma festa fantasia, deve ser carnaval, né? Mas que linda ela, parabéns Maria! Vamos lá, quem mais? Pâmela de Guararapes, boa tarde, Sandro, eu e meu filho, Kaique, estamos assistindo o seu programa sempre, tudo o que você fala é verdade, tamo junto, fica com Deus, valeu Pâmela pelo seu comentário, obrigado pela confiança, em nosso trabalho, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para falar o que é certo, que é justo aqui, né? Marcelo, bom dia, sou caminhoneiro, assisto sempre o primeiro Impacto Interior, do caminhão, estou ligadinho com vocês todos os dias, essa é nova, hein? Essa é nova, eu não sabia, tem TV no caminhão? Olha, eu sabia que tinha bolela, rapaz, que bacana, ô Marcelo, um abraço para você, tem a buzina aí do caminhão, ô Fernandão? Opa, puxa aí a buzina, é, não tem? Eu agora coloquei o meu DJ aqui, numa sinuca de bico, um abraço aí para todos os caminhoneiros, que também estão nos assistindo, ou de repente está num posto de combustíveis, se você chegar no comércio, chegar no posto lá, fala, coloca lá no SBT, quero assistir o Sandro Pires lá, o homem da Ripa Vermega, olha lá, o que que é isso? Ah, é de caminhão isso aí, ô Carvalho? Ou é de trem? Ah, mas está valendo, fez barulho, vai, tem mais aqui? Inara, de Rio Preto, parabéns pela audiência, assisto todos os dias, mando um abraço para o meu filho Henrique, e para o meu esposo Emerson, valeu Inara, um abraço para vocês, ó, a mesa repleta, tá boa, hein? Chama para o café da manhã, 11h58, em instantes aqui, no Primeiro Impacto Interior, a bebê de apenas um ano de vida, que foi internada com suspeita de ter engolido uma pedra de crack, está resistindo ao tratamento, e apresenta sinais de melhora, a gente fala desse assunto já já, aqui no Primeiro Impacto, até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, nesta quarta-feira, agora meio-dia, um minuto, o governo antecipou o 13º de aposentados e pensionistas, o decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje, né? Agora, para quando foi antecipado, quando seria, né? quem vai explicar para a gente, é a Larissa Cruz. Bom dia, Lari. Oi, Sandro, bom dia, bom dia para todo mundo, e com notícia boa para o bolso do aposentado e pensionista, viu? normalmente o 13º é o 13º é pago no segundo semestre, mas desde a pandemia de Covid-19 tem sido adiantado para movimentar, para estimular a economia. Então, atenção para as datas, olha, a primeira parcela será paga na Folha de Abril e a segunda parcela na Folha de Maio. E atenção para quem tem esse direito, olha só, são pessoas que receberam, direito aí é o 13º, pessoas que receberem em 2024 aposentadoria, pensão por morte ou auxílio, reclusão da Previdência Social e também aqueles, além daqueles que tiveram auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente. A primeira parcela, como eu disse, corresponderá aí a 50% sobre o valor do benefício e a segunda parcela, os outros 50%, viu? O valor correspondente aí é essa diferença, né, do 50% antecipado. E olha só, em todo o país, 33,7 milhões de beneficiários receberão repasse, como eu disse, em parcelas aí 50-50, então o investimento total será, do governo federal, é de 67 bilhões. Então, duas parcelas, será 33,8 bilhões aí injetados na economia. Sandro, notícia boa, né? Com certeza, e olha, o nosso público tem muito aposentado, muito pensionista, né, ficou contente. O que é triste é a gente saber que o aposentado, o salário do aposentado é muito baixo, né, é muito pouco o que ganha. Meu Deus, dá dó, tem muito aposentado que ficou feliz porque vai pegar esse dinheirinho para pagar as contas, porque o maior patrimônio que a gente tem é o nosso nome, né, e as pessoas de mais idade principalmente. Então, ah, vão pagar uma continha ou vão comprar aquele remédio que estava faltando, né, eu acho que o aposentado tinha que aproveitar mais a vida, mas a gente sabe as limitações. Mas é o dinheiro que vem em boa hora aí para o aposentado, né? É boa notícia, realmente, porque até movimenta a economia, os comerciantes aí, o pessoal que vai comprar uma coisa ou outra, né, supermercado. Então, é importante para todos, tá bom? Fica a dica aí, ó, foi antecipada. Atenção, aposentado e pensionista. Muito obrigado, Larissa Cruz, pelas informações. Daqui a pouquinho ela volta com mais notícias da nossa região. Olha, a partir de hoje a gente vai acompanhar os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Os principais projetos em discussão, em votação, aqueles que foram aprovados. O trabalho do Legislativo Rio Pretense e que mexe com o dia a dia da população da maior cidade da região noroeste. E quem vai trazer essas notícias é o jornalista Robson Risse, que a partir de agora, né, tá aqui compondo a equipe. Eu fico muito feliz, né, a gente que trabalhou tanto tempo juntos. Depois, nossas carreiras seguiram caminhos diferentes, mas sempre, né, com aquele... Aquela lembrança boa de quando a gente convivia, o Robson é pessoa do bem, gente boa demais, menino trabalhador, né. Então eu fico muito feliz de agora estar te chamando novamente, né, Robson, de volta à TV. Quais são as informações? Uma boa tarde pra você, meu amigo. Olá, meu amigo Sandro Pires, uma boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Que alegria, que felicidade fazer parte da família do SBT Interior. Estamos juntos mais uma vez nesse trabalho que tanto nos dignifica, tanto nos honra. E eu fico muito feliz pela grande oportunidade. Em primeiro lugar, quebrando um pouquinho aqui do protocolo, quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Agradecer também aí o senhor Barreto, toda a equipe do jornalismo, todos os amigos que eu estou revendo aqui, amigas também. Que ao longo de anos aí trabalhamos juntos e agora tendo essa grande oportunidade de levar a informação aí a milhares e milhares de lares aqui no interior de São Paulo. E também pra todo o Brasil. Vamos falar aí milhões e milhões. Então, pra nós, é um motivo de muita alegria, com certeza, meu amigo. Muito obrigado aí pelas considerações. Bom, como você mesmo aí falou, né, sobre o resumo da sessão aqui da Câmara de São José do Rio Preto, os principais projetos, enfim. A gente leva aqui, portanto, este resumo aqui pra vocês. Olha só, em regime de urgência, né, foi votado e aprovado o projeto de lei complementar da prefeitura, né, do prefeito Edinho Araújo, que cria cargos pra Secretaria de Educação aí da cidade. São 63 cargos, né, e esse projeto, né, e esse projeto, ele foi aprovado. No caso aí, são 63 cargos de professor de educação básica, três cargos de diretor de escola, dois cargos de coordenador pedagógico e quatro cargos de agente administrativo. Ainda em regime de urgência, também foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Bruno Marinho, incluindo no calendário oficial do município de São José do Rio Preto, dia do Jore, né, que vai ser comemorado anualmente no dia 15 de junho. E eu continuo, também em urgência, os vereadores aprovaram o projeto de lei número 34 barra 2024 do vereador Celso Luiz Peixão, que institui o evento Metrópole no calendário oficial do município de São José do Rio Preto. A gente segue aqui também, na ordem do dia, os vereadores acabaram rejeitando por unanimidade, atenção, um veto do prefeito Edinho Araújo. O projeto aí de lei do vereador Celso Luiz Peixão, que criava o curso pré-vestibular, pré-vestibular de forma gratuita em nossa cidade. Foi aprovado o projeto de lei número 179 barra 2023, de autoria do vereador Bruno Moura, que reconhece como manifestação cultural os rodeios e demais atividades. Inclusive, meu amigo Sandro Pires e todos os telespectadores que nos acompanham, esse projeto, ele foi um pouco polêmico aí no início, né, bastante polêmico, porque tratava-se aí, na primeira votação, sobre a vaquejada. Então, várias pessoas que defendem os animais acharam um absurdo, porque ele queria colocar rodeio e vaquejada. Só que ele fez uma emenda parlamentar, retirou a vaquejada e agora, portanto, só faz parte aí dessa manifestação cultural os rodeios. Então, portanto, ele foi aprovado. Já em relação ao projeto 98 barra 2023, de autoria do vereador, então, Jean Dornelas, né, o vereador que estava aqui na época, e ele foi agora subscrito, né, esse projeto, né, pela vereadora Cláudia de Julho, foi solicitado uma vista para apreciação aí dos vereadores. Então, ele vai ficar tramitando esse projeto. E, para encerrar, o projeto em primeira votação, que foi aqui aprovado pelos vereadores, é um projeto de minha autoria, que eu também, o pessoal sabe que eu sou, que eu estou vereador aqui em São José do Rio Preto, que, no caso, abre aí, portanto, a oportunidade dos moto-entregadores circularem aí, no caso, pelo, no caso aí, pelas faixas exclusivas aqui em São José do Rio Preto. Os corredores de ônibus. Então, portanto, há aí uma oportunidade para todos esses profissionais. Meu amigo Sandro Pires, eu volto aí com você. Tá ok, Robson. Obrigado, viu, pelas informações. Portanto, se acostume, toda quarta-feira, né, o Robson vai participar aqui, trazendo os bastidores da Câmara de Vereadores aqui de São José do Rio Preto. Na sexta-feira também, ele vai estar participando aqui com uma reportagem, né, mostrando aí também os problemas da população. Muito importante aí, trabalho como jornalista de Robson Risse. Muito obrigado, Robson. Uma ótima tarde para você. Até mais, viu? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Você que está ligadinho com a gente, vamos falar agora das ofertas da tudo da água. A estrela da sua construção, você que está aí, olha só, tem elétrica, hidráulica e também vários materiais, bacias, pias. Tem de tudo. A torneira, se chover, tem de tudo. Não é verdade, ô Thales? É isso aí, Sandrão, para o que você precisar desde a parte da impermeabilização e sempre trabalhando com as parceiras de maior referência do mercado, de maior garantia e de maior qualidade. Só com marca excelente. Vamos apresentar hoje... Vamos lá. Promoção precinho, coisa linda. Cuba da Tecnocuba. Tecnocuba, aço inox 304. A Tudo d'água trabalha também com tramontina, porém a Tecnocuba tem o preço imbatível. Nós trouxemos essa aqui, que é a Cuba número 1, para quem sabe falar pela referência de número, mas ela mede 46 por 30. E tem também a Cuba número 2, que é 57 por 35. Trabalhamos com as duas Cubas à pronta entrega, precinho top. Dividimos a Cuba número 1 por apenas R$ 157,90 e a número 2 por R$ 186,90. Diferencial da Cuba, a fundura, a profundidade dela, 17 centímetros. Tem algumas Cubas no mercado aí, que é rasinha, o pessoal não gosta muito. Então, além de ser um aço Nox 304 de altíssima qualidade, Cuba funda e extremamente barato. Cuba é Tecnocuba na Tudo d'água. Sim. O que mais que tem? Reforçando como sempre o patrão gosta, a Tudo d'água não é só hidráulica, também é tudo elétrica. Trouxemos alguns rolos de cabo aqui. Rolos de cabo, por que nós trouxemos rolos de cabo? A gente está vendo muita reportagem de empresas pegando fogo. Muitos acidentes acontecendo. Nós gostaríamos de frisar sempre que a Tudo d'água trabalha apenas com as melhores marcas do mercado. Verdade. Existem cabos de baixíssima qualidade, sem um cobre de alta qualidade, não são anti-chama. Cabo é o coração da sua casa, fica dentro das paredes, você não fica vendo, não sabe se tem algum problema, se derreteu, se está esquentando. Então não se esqueça, a Tudo d'água, além de hidráulica, também é tudo elétrica. Temos cabos à pronta entrega de todas as bitolas e todas as cores das marcas Cobrecon e Corfil. Duas das melhores marcas do mercado, normatizada, anti-chama. Faça um orçamento com a gente, nem se for para substituir a sua fiação antiga. A gente não perde preço, se a gente tiver um pouquinho mais caro com a corrente, a gente vai cobrir e vai te entregar de graça. Olha, que maravilha. Frete grátis. Você sabe que eu sou cliente da Tudo d'água, né? Faz muito tempo. Muito tempo. E muitas vezes você fala, ah, eu quero economizar nisso. Lá na Tudo d'água, além de você levar qualidade, isso daqui é extremamente importante para a segurança, suí da sua família, do seu empreendimento, da sua obra, você também economiza. Então é na Tudo d'água, tem o QR Code aqui para você acessar, já corre para lá, está aqui o QR Code, tem o WhatsApp aí, entra em contato, o pessoal vai te atender com todo carinho. Fala que estava assistindo a gente. A Tudo d'água, a estrela da sua construção. Valeu, Thales. Obrigado, Thales. Um abraço. Vamos lá, vamos dando sequência agora. Tem mensagem do público de casa. Cadê? Jéssica, de Novo Horizonte. Olá, Sandro, boa tarde. Assisto você todos os dias, adoro o programa. Muito obrigado, Jéssica, de Novo Horizonte. Marli Maria, de Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires. Manda um abraço para minha mãe, Sueli, que mora em Votoporanga. Ô, Dom Sueli, um abraço para a senhora, todos os votoporanguenses. Um abraço do coração, um abraço e um beijo do coração. Vamos lá, quem mais? Edmilson, de Aracatuba. Sandro Pires, quero parabenizar você, toda a sua equipe, pelo excelente programa. Obrigado, viu, Edmilson. Um forte abraço e excelente quarta-feira para todos. Olha aqui a família do Edmilson. Muita paz, muita saúde para vocês, viu? Quem mais? Liliana de Penápolis, Oi, Sandro. Aqui na cidade, alguns motoristas não respeitam os pedestres, não sabem nada das leis de trânsito e percebam que é assim em quase todo o interior. Tem que ser feita uma campanha sobre educação no trânsito, com certeza. É mais fiscalização, educação, respeito à vida. Obrigado, Liliana. Tem mais mensagem, Rosimar, lá de Olímpia. Bom dia, na minha opinião, muitas vezes o pedestre comete muita infração no trânsito, mas claro que o motorista tem que estar sempre atento. Todo mundo, um respeitando o outro. É que o pedestre é a parte mais frágil, né? Mas tem que respeitar o trânsito, é muito importante. Todos nós fazemos o trânsito. Valeu, Rosimar, pela sua opinião da cidade de Olímpia. Agora, meio-dia, 15 minutos. No próximo bloco, briga de trânsito em Rio Preto termina na polícia. Olha só, a gente acaba de ouvir aí, né? De relatar a opinião de um telespectador, né? A gente já vai falar aí, ó. Desinteligência no trânsito aqui em São José do Rio Preto. Um mostrou a arma por outro. Meu Deus do céu, que absurdo, hein? Daqui a pouquinho, mais detalhes pra você. Estamos de volta. Meio-dia, 18 minutos. Um levantamento feito pela nossa produção, com base nos dados do governo do estado, mostra que uma a cada quatro vítimas no trânsito no estado de São Paulo estava a pé. São pedestres atingidos por carros, motos ou outros veículos, como o caso dessa semana, quando uma menininha de 11 anos foi atropelada por um ônibus aqui em São José do Rio Preto. A nossa equipe preparou uma reportagem para falar sobre o assunto. Roda aí. Sinal vermelho para os veículos e verde para os pedestres. A travessia de um lado para o outro da rua deve ser feita em cima da faixa, cada um respeitando o seu tempo. Mas nem sempre isso acontece. No trânsito, quando o assunto é segurança, o grupo mais frágil é o de pedestres. No ano passado, segundo dados do InfoSiga, os atropelamentos representaram 25% das mortes no trânsito no estado de São Paulo. Em 2023, foram 48.819 mortes no trânsito no estado. Dessas vítimas, 12.026 eram pedestres. Na região, Rio Preto registrou no ano passado sete atropelamentos com mortes. Em Aracatuba, foram três e em Presidente Prudente, seis. Nesta semana, uma criança de 11 anos foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo no cruzamento das ruas General Glicério com José Nogueira de Carvalho, na Vila Maceno, em Rio Preto. Câmeras de segurança registram o momento em que a menina atravessa a rua e é atingida pelo ônibus. Ela teve fraturas na perna e na bacia e permanece internada. Se para evitar situações como essa, o caminho é a educação, o semáforo e os sinais vermelho e amarelo ganham vida. Tudo para chamar a atenção das crianças. Eu sou uma autoridade máxima. Se eu estiver verde e permitir os carros passarem, nesse caso, você tem que esperar eu ficar vermelho. Só aí você poderá passar. A ação é realizada nas escolas municipais da cidade. O objetivo é ensinar as crianças sobre os riscos e os cuidados na hora de atravessar a rua. Eles são a nossa futura geração, né? Então é importante desde a base eles já aprenderem a atravessar a rua enquanto pedestres. Quando tiver com a bicicleta, que é o ciclista, também tem que aprender, né? E futuramente o condutor. Eu acho que é só assim que a gente melhora o nosso trânsito. Lição mais que importante. E que se depender dessa turminha, o trânsito será muito mais consciente e respeitoso para pedestres e motoristas. Por que é perigoso a gente atravessar sozinho? Porque senão o carro vai e atropela. Atravessar a faixa de pedestres. E o sinal tem que estar que cor para a gente atravessar a rua? Vermelho. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque senão vem o carro e atropela. Então tem que tomar cuidado, né? Sim. E agora você vai ensinar isso para quem? Para o tio Silvio. Para o tio Silvinho, que está lá do outro lado da câmara. Ele precisa aprender, né? E quem mais você vai ensinar isso? Para a minha mãe. Ai, que maravilha. Olha, só através da educação a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Para todos os setores. Tudo que a gente vive, né? Toda a nossa rotina diária. É importante preparar as crianças aí e corrigir os adultos também. Porque a gente vê cada flagrante, cada coisa absurda, né? Pessoas passando fora da faixa, motoristas atravessando farol vermelho, não respeitando o pedestre na faixa. Então tem que ter mais educação, mais respeito. Porque a gente está lidando com vidas, né? Vamos ao vivo agora com a Joyce Cremonese, que tem mais orientações sobre como evitar esse tipo de acidente, como que são as regras, porque tem muita gente, principalmente com relação à faixa de pedestre. Outro dia eu falei aqui, né? Tem gente que não sabe. Ah, quando não tem farol, quem tem a prioridade? E quando tem farol, o que eu devo fazer? A gente está tentando prevenir possíveis acidentes, né? Orientar a nossa população, cobrar dos motoristas maior responsabilidade, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, em algumas cidades aqui do nosso país, o pedestre coloca o pezinho pra começar a atravessar o veículo, já para. Porque existe esse respeito, né? Mas, infelizmente, em outras cidades não é bem assim, né? Inclusive, agora eu vou conversar com o Pedro Romero, que é engenheiro e também coordenador, né, dessa questão de educação para o trânsito aqui da Prefeitura de Rio Preto. Pedro, a gente teve essa questão, então, dessa garotinha de 11 anos atropelada, estava com um irmão de 13, ela há 11 anos. Qual que é a orientação para os pais e também, quem tem prioridade no trânsito? É o veículo? É o pedestre? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É o seguinte, nessa condição, a gente percebe que os pais provavelmente não estavam em condição de levar a criança pra escola. Então, pediu pro filho pré-adolescente acompanhar. Não é o correto, porque os dois não têm noção de espaço, de velocidade, de tempo, como um adulto tem. Então, aí, o risco potencializa-se. Então, o ideal é que os pais acompanhem, que os pais estejam juntos, que os pais façam o possível pra evitar que o acidente ocorra. Porque uma vez que aconteceu, já aconteceu. Aí não tem mais o que fazer, né? E a outra pergunta, o que você fez mesmo? Com relação à prioridade no trânsito, quem que tem prioridade? É o pedestre? O veículo? Como funciona essa dinâmica? Ah, sim. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que, lá no primeiro parágrafo, que todo veículo de maior porte é responsável pelo veículo de menor porte. Não importa onde esteja. E o pedestre sempre é o veículo de menor porte. Então, todos nós temos a responsabilidade sobre o pedestre. Seja criança, seja adulto, seja quem for. Então, isso é fato. Mas isso não impede que a gente, pedestre, tenhamos cuidado também pra evitar. Porque a gente não tá vendo a cabeça de quem tá lá. Às vezes a pessoa que tá lá não tá preocupada em respeitar. Infelizmente, existem pessoas assim. Então, nós temos que tomar cuidado, usê-lo, pra evitar que o acidente aconteça. E não nos expormos dessa maneira. E com relação àquela região, né? General Glicério, com José Nogueira de Carvalho. Um quarteirão dali, duas escolas, né? Os comerciantes locais reclamam que poderia ter uma lombada, que os motoristas passam o sinal vermelho ali. Inclusive, a gente já fez alguns flagrantes ali. O que pode ser feito naquela região, né? Pra que um acidente como esse não venha a ocorrer novamente? Então, a resolução número 600 do CONTRAN, ela não permite que você coloque lombada em vias com alta inclinação. E a gente logo disse, naquele trecho já tem inclinação bastante acentuada. Então, já não poderia fazer por esse motivo. Além do que, ali é corredor de ônibus, que não permite também qualquer tipo de obstáculo físico pra passagem do ônibus. Então, as soluções lá, uma já existe, que é o semáforo, outra é a fase de pedestre, outra talvez seja uma fiscalização eletrônica, alguma coisa que trabalhe pra coibir a alta velocidade, que a gente sabe que ali o pessoal tá aproveitando da pista pra correr. Então, nós temos que evitar isso aí. Então, Sandro, com relação aí a esse assunto, né? Inclusive, a Yasmin, ela tá internada, essa menininha de 11 anos, né? Que, aliás, completa hoje 11 anos, permanece internada no Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, viu? É, a gente tá torcendo pela recuperação dela, foi um acidente grave. A gente não tá aqui pra falar que é ela, os pais foram responsáveis, o irmão de 13 anos que tava junto com ela. A gente tá tentando só prevenir, orientar as pessoas, porque imagina, milhares de crianças aí vão diariamente pra suas escolas, né? E em grandes cidades como São José do Rio Preto, enfrentam o trânsito, até mesmo nas cidades menores, né? E tem muitos pais que não conseguem ir levar, deixar o filho, porque tem trabalho também, né? Então, o que a gente tá tentando é prevenir, tentar conscientizar o motorista, né? Seja de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, pra ter muito cuidado, né? O pedestre, utilize a faixa. Ah, não tem faixa? Liga pra gente que a gente vai cobrar das autoridades melhorias na sinalização, mas todos nós fazemos um trânsito mais seguro, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente pega um veículo automotor, né? Pra evitar casos como a gente vê. E também responsabilidade aí do pedestre, passe pela faixa. Hoje mesmo, tava vindo aqui pro trabalho, né? Perto ali do Jordão Reis, um senhor passou no meio, não foi até a faixa, né? A sorte que todo mundo tava mais tranquilo aí, mas tem que ter muito cuidado. Agora, ô, Joyce, na correria de hoje em dia, o trânsito acaba sendo mais uma situação de estresse para as pessoas, né? O que a gente vê de gente discutindo, gente buzinando, né? E dependendo do que acontece, o veículo fechando o outro, o motorista avançando o sinal, pode fazer com que as pessoas percam a cabeça. Ontem aqui em Rio Preto, teve uma confusão dessa, né? Que foi parar na polícia. É, Sandro, é isso mesmo. Na verdade, foram duas, viu? Uma delas, aliás, as duas foram no período noturno, né? Uma delas na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a outra na Benedito Rodrigues Lisboa com a Avenida José Monia. O que acontece, né? Em uma delas, que foi ali na Juscelino, um veículo, segundo o relato de um dos motoristas, ele estava indo sentido o shopping em Guatemi, quando ele teria que ter desviado de um outro veículo, e aí o veículo de trás talvez teve ali um desentendimento, e aí ele disse que começou a ter uma perseguição e que ele teria mostrado, apontado para esse outro condutor uma arma de airsoft, que é ali um brinquedo, um jogo, né? E aí, então, o outro motorista achou que era uma arma de verdade e aí, então, perseguiu mesmo esse motorista, foi até a polícia, anotou a placa, os policiais foram atrás deste homem que estava com essa arma de brinquedo e ali, então, eles acabaram meio que esclarecendo a situação. Já no outro, o caso foi bem mais grave, Sandro, um motorista, ele disse que estava vindo na Benedito Rodrigues Lisboa e ia acessar a José Munia, quando um veículo teria cruzado na frente dele de uma forma ali perigosa. E ele, então, segundo ele, ele passou o veículo e continuou a vida, como se diz, né? E esse veículo, então, que fez essa manobra perigosa, começou a bater na traseira do veículo dele, não satisfeito, foi na lateral e jogou, então, esse veículo para o canteiro central. O motorista desceu do veículo ainda e foi agredir a vítima com um carro lá no meio do canteiro central. Ele ainda foi até lá para agredir a vítima com socos e arranhões. Graças a Deus, tinham algumas pessoas passando, conseguiram conter este homem que estava enfurecido, Sandro, segundo aí as informações do boletim de ocorrência. Eu volto a falar com o Pedro sobre isso. Pedro, o que está acontecendo, né? A gente vê que a violência no trânsito realmente é uma realidade e a gente precisa ter a consciência que é uma responsabilidade de todos manter a paz no trânsito. É, inclusive, é o tema da campanha nacional de trânsito, é paz no trânsito, depende de você, né? E é justamente isso, porque a intolerância que existe no trânsito hoje, que gera essa violência, ela está flagrante. Em todos os lugares você vê isso acontecendo, as pessoas não têm paciência, não têm respeito, passam na frente do outro, quer ir mais rápido que o outro. Essa intolerância gerando essas brigas no trânsito, né? É uma questão de educação e nós estamos trabalhando firme nessa questão de educação para trabalhar para minimizar ou zerar esse tipo de comportamento, né? Então, é uma preocupação muito grande nossa, né? E depende de uma série de fatores. A educação é a longo prazo, você não faz a curto prazo. Então, precisa juntar com isso fiscalização. E aí é um complexo de coisas que nós temos que agir, vamos agir, não vamos ficar parados, né? Para reduzir isso ou zerar isso aqui em Rio Preto, se Deus quiser. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. E como a criança disse, né, Sandro? Tem que ensinar todo mundo, né? Será que a nossa esperança são os pequenininhos, né? Como aquele garotinho que disse que ia ensinar aqui o tio Silvio a fazer tudo certinho, né? Com certeza. Tem que consertar a geração atual e preparar essa próxima geração aí, né? Para o trânsito que só tende a piorar devido ao número de veículos, né? Só está aumentando a frota. Então, tem que tomar cuidado. Consciência no trânsito, gente. Vamos pensar na nossa vida aí, que é tão boa para ser vivida. Muito obrigado, Joyce, pelas informações ao vivo. A gente vai dando sequência aqui com o programa. Um recadinho para você. A Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho está fazendo um sucesso. Vai lá conferir. Aliás, confira mais ofertas. Nossa, Rondon! Olha só quantas ofertas deliciosas! E a Páscoa do Rondon! Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros! E confira, você também! Batata doce, berinjela, rebolho verde, R$ 2,98. Cabochá inteira, laranja beira, milhão amarelo, R$ 3,98. Batata, R$ 4,78. Paleta suína, R$ 8,48. Perneu, R$ 8,98. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon! Gostou das ofertas? Então corre para o Rondon! Ou se preferir, faça suas compras online. Pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então fica a dica. Ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon! Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais notícias. Agora, meio-dia, 33 minutos. A Santa Casa de Aracatuba foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão por agentes da Polícia Federal durante uma operação contra a importação de medicamentos sem registro na Anvisa. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem comigo, a notícia está chegando. Meio-dia, 36 minutos. A Santa Casa de Aracatuba foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão por agentes da Polícia Federal durante uma operação contra a importação de medicamentos sem registro na Anvisa. Abrimos a nossa janela da notícia. Lucas Piccolo está chegando com essas informações. Lucas? Sandro, um caso que ganhou muita repercussão nos últimos dias aqui na cidade de Aracatuba. Foi um vereador aqui da cidade durante a última sessão ordinária realizada na noite dessa segunda-feira, dia 11 de março. Ele que divulgou a informação de que a Polícia Federal esteve presente no dia 5 de março para realizar diligências na Santa Casa de Aracatuba e combater essa comercialização ilegal sem o registro da Anvisa dentro da unidade. Ele, inclusive, chegou a sugerir, durante o pequeno expediente, uma criação de uma CPI para investigar o setor de saúde da cidade de Aracatuba. Ele declarou que a Polícia Federal está investigando um suposto crime que está acontecendo de esquemas de contrabando de medicamentos. Esse crime supostamente está acontecendo por uma empresa de fachada, por um dos membros do Conselho de Administração da Santa Casa. Depois dessa fala, foi constatado, Sandro, que se trata de uma operação da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. A operação leva o nome de Operação Contraste e foi deflagrada realmente no dia 5 de março para combater a importação e a comercialização de produtos farmacêuticos não registrados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em nota, a Santa Casa da cidade confirmou essas informações de que seria uma operação comandada pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. Confirmaram também a visita desses policiais federais na unidade no dia 5 de março. Mas a Santa Casa ainda afirmou que as autoridades tiveram acesso ao sistema de compras, analisaram os documentos referentes a esses medicamentos adquiridos com a empresa investigada e deixaram claro ainda que foi apenas uma diligência. Os policiais federais apenas prestaram apoio. Nenhum tipo de item do hospital foi levado a título de busca e apreensão e que o foco da investigação da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul é combater a empresa investigada que estaria comercializando de maneira ilegal esses medicamentos, Sandro. A gente entrou em contato, já foi comunicado, já foi informada dessa polêmica a Polícia Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, mas até o fechamento dessa reportagem ao vivo eles ainda não deram nenhuma posição, nenhum parecer sobre esse caso, Sandro. Bom, a gente vai continuar acompanhando se a polícia lá do Mato Grosso do Sul entrar em contato, informar, passar informações, qual foi o motivo dessa diligência, se foi algo encontrado, porque Santa Casa disse que não, mas a gente tem que ir na nossa fonte oficial da instituição que causou essa polêmica porque quando há uma operação dessa envolvendo uma instituição como a Santa Casa principalmente de Araçatuba, uma cidade bastante conhecida dentro do Estado de São Paulo importante aqui para a nossa região, isso daí tem que ser levado em conta, é relevante. A gente vai continuar acompanhando, qualquer informação que você tiver extra, ô Lucas, você pode passar aqui para a gente, tá bom? A gente vai acompanhar essa notícia. E olha, a gente vai dando sequência porque vamos falar sobre um homem de 24 anos que foi preso hoje de madrugada em Rio Preto por ter ameaçado e agredido a namorada de 27 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou, a vítima estava apavorada. Ela contou para os policiais que se negou a fazer sexo com o namorado e por isso ele fez várias ameaças e chegou a tentar enforcá-la. Os policiais encontraram o suspeito escondido debaixo de um colchão. Aí a coragem sumiu, né? Aí o sujeito estava lá, quando chega a polícia, vixi, treme na base. Ele ainda tentou resistir, mas foi algemado e levado para a central de flagrantes. O delegado decretou a prisão e ele permanece atrás das grades. Vamos falar agora de saúde, tirar as principais dúvidas do público. Já está no ar o quadro E aí, doutor? Com o médico do povo, o doutor Felipe Fornari. E aí pessoal, sou o doutor Felipe Fornari e estamos de volta com o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que você vai mandar a sua dúvida e nós vamos esclarecer. Lembrando sempre de você manter o seu médico e o seu tratamento. E hoje nós vamos falar com a Maria. Meu nome é Maria e eu gostaria de saber o seguinte. A diabetes, ela prejudica outros órgãos ou não? Olha Maria, a diabetes descompensada, ela pode ocasionar muitos fatores. Um deles, por exemplo, é a diminuição da visão. Então pode atrapalhar a retina. Você pode perder a sua visão. Pode dar problemas renais, aumentar a sua pressão. Pode dar problemas cardiovasculares, então pode levar a um AVC ou infarto. E pode dar problema nos nervos. Então lembrando sempre de fazer os seus exames periodicamente. Manter o tratamento com o seu médico. Ter uma qualidade de vida legal, uma boa alimentação e um bom sono. Um forte abraço, mande suas dúvidas e aí, doutor? Valeu, doutor Felipe. Até a próxima, viu? Vem pra cá, eu tenho um recado pra você. Atenção, amantes de um bom churrasco. Você não pode perder as ofertas da Quarta da Carne no Proença Supermercados. É assim, todas as quartas-feiras são especiais. Porque é dia de economizar e se deliciar com os melhores cortes de carne. Confira alguns itens que o Proença selecionou exclusivamente pra você. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Costela Ripa, R$ 13,90. Paleta Suína, R$ 8,99. Frango inteiro, NutriBem, R$ 6,89. Filé de Tilápia, Brasília, Ofiche. Clube Proença, R$ 25,99. Quarta da Carne, Proença Supermercados. E não é só isso. Para aproveitar as melhores promoções do Proença, você precisa fazer parte do Clube de Fidelidade. Tem diversos descontos exclusivos em produtos toda semana. E tem mais. Ao se tornar membro do Clube de Fidelidade, você receberá ofertas personalizadas de acordo com suas preferências de compra. É vantagem que não acaba mais. Então não perca tempo. Acesse agora mesmo o QR Code que está na tela e confira o panfleto completo da Quarta da Carne do Proença Supermercados. Aproveite as ofertas e faça desta quarta-feira o dia mais saboroso da semana. Proença Supermercados, sempre pensando no melhor para você. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Tem mensagem? Tem mensagem? O pessoal está mandando de casa? Mandou! Aguarde que quem sabe você aparece agora. Edson e Sueli de Catanduva. Bom dia, Sandro. Gostaríamos de parabenizar a nossa nora Milena Moraes pelo aniversário dela. Está aí os parabéns. Felicidades. Quem mais? Rosana de Tanabi. Boa tarde, Sandro. Hoje é aniversário do meu filho, Vitor Manuel. Parabéns. Felicidades, muita saúde e paz. Fernanda de Urânia. Manda abraço para a Urânia, em especial para o Danilo, Josimar, Rauane e Arielle, que aparece na foto. Linda ela, olha só. Que chiqueza, hein? Vamos lá. Márcio de Rio Preto. Boa tarde, Sandro e equipe. Muito bom o programa. Sou motorista de aplicativo. Estou vendo muita irresponsabilidade de motoristas e também de pedestres. É aquilo que a gente falou. Responsabilidade é de todo mundo. Valeu, Marcião. Um abraço. Boa corrida aí. Israel de Rio Preto. Manda um oi para mim, Sandro Pires. Tanto o pedestre quanto o motorista devem estar atentos para evitar acidentes. Só está no quibe, ó. Bora comer um quibeinho. Valeu, Israel. Maravilha. Daqui a pouquinho tem mais mensagens do público de casa. Continue participando através desse WhatsApp do povo. 981-27-8656. Agora, meio-dia, 45 minutos. A nossa tarde vai seguindo. Vamos juntinhos. Eu te acompanho nesse almoço. Ainda hoje, vamos falar sobre a doação de leite materno, que teve queda de 32% em fevereiro em Rio Preto. Vamos falar da importância desse gesto de doação. Até já. Estamos de volta, meio-dia, 48 minutos. Vem junto comigo. A nossa equipe apresenta para você as principais notícias da nossa região. Noticiário 100% regional ao vivo para 202 municípios do Oeste e Noroeste Paulista. Ontem nós falamos de um caso de uma bebê de apenas um ano de vida que foi internada com suspeita de ter engolido uma pedra de craque. A mãe teria deixado a criança em uma UPA e desaparecido. Testemunhas dizem que ela é usuária de drogas. A bebê está internada na UTI pediátrica da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto e apresentou melhora relevante, com bom estado geral e respirando sem ajuda de aparelho, gente. Olha, como Deus é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, uma criancinha de apenas um ano, né? Que triste. Triste a situação. O que a droga está fazendo com a nossa sociedade, né? A gente continua acompanhando esse caso, viu? E olha, a gente sabe o quanto o leite materno é importante e fundamental nos primeiros meses de vida. E o banco de leite humano aqui de São José do Rio Preto está com estoque, mas muito baixo. Por isso, é tão importante a doação. Vamos falar com a Larissa Cruz, que está no banco de leite e traz todas as informações para a gente, como a pessoa faz para doar, tem que ser mãe de recém-nascido ou não. Por favor, aí quais são os detalhes, Larissa? Olha, Sandra, é uma situação que realmente preocupa, viu? Em fevereiro, teve uma queda de 32% no número aí de doações. Eu estou com a gerente do banco de leites aqui de São José do Rio Preto, que é a Priscila Teodoro, que vai explicar para a gente o que isso causa, né? O que seria o ideal para trabalhar com tranquilidade, para ter tranquilidade de atender todas as crianças. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos arrecadar pelo menos 160 litros de leite por mês. Sendo que agora, nesse mês de fevereiro, nós arrecadamos 100 litros somente. E para onde vai? Onde é destinado esse leite? Quais crianças são atendidas? O leite, ele vem para o banco, ele passa por um processamento, controle de qualidade, e ele é distribuído para os bebês prematuros internados nas UTIs neonatais do município. E é importante que essas crianças recebam esse leite, né? Sim, muito importante para a recuperação delas. O bebê de UTI que recebe o leite materno, geralmente ele tem menos complicações e a chance dele ter uma alta mais precoce é muito maior, dele estar perto da sua família de forma mais breve. E é uma preocupação continuar aí tendo quedas nas doações, porque não conseguir atender essas crianças. Sim, muito preocupante. Porque se continuar da forma como está, muitas crianças vão acabar ficando sem o leite materno. Eu vou pedir para você abrir a geladeira, porque aqui são nove como essas, né? Que tem aqui no banco de leite. E está vazia, Sandro. Como vocês, você pode ver, o pessoal de casa pode ver, as gavetas estão vazias. E o ideal seria que estivesse tudo completo, né? Tudo cheio. E realmente a gente vê que está faltando, o pessoal não veio para doar. Eu vou até perguntar aqui para Priscila, quem pode doar, né? E como que é feita essa doação? Quem pode doar são mulheres que tenham tido bebê, que estão amamentando o bebê só com leite do peito. Elas precisam estar saudáveis e nós aproveitamos alguns exames do pré-natal. Caso não seja possível aproveitar, a gente coleta esse exame no conforto do lar dela. Essa é uma informação importante, né? Às vezes a mãe está ali com o bebezinho pequeno, fica preocupada com o deslocamento. Na verdade, dá para fazer dentro de casa. Sim, a doação do leite materno, geralmente as mães fazem o cadastro por telefone, recebem as orientações de coleta por telefone. A nossa motorista leva o frasco para a coleta do leite na residência dela. Elas coletam e congelam em casa. E uma vez por semana, a nossa equipe vai até a residência da doadora e busca esse leite para trazer para o banco. E isso aqui no município de São José do Rio Preto. Tá certo. Então, realmente tem essa comodidade, né? Sim, sim. A mulher, ela pode se organizar de acordo com a rotina dela. E coletar o leite materno no melhor horário dela. Tá certo, Priscila. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. E se você aí de casa, né, é mãe, tem como, conseguiria fazer essa doação, tem aí esse leite excedente. Eu vou, anota aí os endereços dos bancos de leite da sua região. O Banco de Leite Humano de Rio Preto fica na Avenida dos Estudantes, 1886, Jardim Aeroporto. O telefone é 17-3214-3422. Já em Aracatuba, fica na Rua Dona Ida, sem número, na aviação, né, bairro aviação. É o 18, o telefone, né, DDD 18-3636-1175. Já em Presidente Prudente, Avenida Hiroshi, Iosho, sem número, Jardim Esplanada. O telefone é 18-3229-1249. Já, ó, em Catanduva, fica na Rua Belém, 519, no centro. E o telefone é 17-35-313-1000. Então, só entrar em contato com algum banco de leite aí da sua região, pra quem sabe ser uma doadora. E como o sangue, né, Sandro, o leite também salva a vida aí desses bebês que mal começou a vida, Sandro. Com certeza. Muito importante, a gente já viu vários casos, né. É importante, então, você fazer a sua doação. Não vai faltar pro seu bebê, né, porque tem algumas mães que têm excesso leite. E é até bom pra saúde dela, né, essa retirada, essa doação. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Olha, vamos falar, voltar a falar na realidade do caso lá da família de Olímpia, que foi morta em Votuporanga. A polícia concluiu o inquérito que investigava a morte desta família, né, pai, a mãe e a filha adolescente. As provas já foram entregues para o Ministério Público. O inquérito concluiu que os investigados são os responsáveis pela morte de Anderson, Mirelli e Isabelli. Mesmo negando o crime, as provas colhidas não deixam dúvidas, segundo a polícia, quanto à autoria e materialidade do crime. Somente com a confissão de um dos três vai ser possível entender os detalhes exatos de como tudo aconteceu. Mas está comprovado que os três agiram juntos e contribuíram para o triplo homicídio. João Pedro Teruel, Rogério Esquiavo e Danilo Roberto Barbosa da Silva foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, emboscada no caso da morte do Anderson e garantir a impunidade de outro crime no caso de execução da mãe e da filha. A gente vai continuar acompanhando aí todo esse processo, né, lógico que a gente torce aí para que um deles aí pelo menos confesse e colabore para a gente tentar entender, né, o todo o desdobramento desse caso. Infelizmente, aí, três pessoas mortas. Vamos lá, ó, atenção, tem mensagem do público de casa. Roda, Israel de Rio Preto. Mandou aí pra mim, já mandou, já está comendo kibe. Ô, Israel, mais kibe aí? Próxima. Já comeu kibe no bloco passado, Carla. Vamos lá, próxima mensagem. Vamos ver. Travou no kibe, sabe o que que é? É o pessoal da suíter, está com vontade de comer kibe. É, o pessoal está, ó. Sim. Vamos lá com a Mira. Cadê a Mira? A Mira sumiu. Sumiu a Mira. Não vou hoje. Olha só. É sério? Não, hoje eu não vou. Ela ganhou na Mega? Hoje eu não vou. Não, não ganhou, vai ter que trabalhar. Hoje eu não vou. Vai ter que trabalhar. Não vou, não vou, não quero, Sandra. O pessoal está falando, passa para a Mira. Não quero. Hein? O pessoal está falando aqui, passa para a Mira, passa para a Mira. Mira, ela está precisando de tempo. Eu falei, cadê a Mira? Eu só precisava que você ficasse ansioso por me ver. Ah. Era isso. Eu tenho que fazer um curso de teatro. Tá bom, vai. Tá bom. Vamos de novo. Vamos lá. Vai. Fica ansioso. Cadê a Mira? Cadê? Cadê? Onde? Onde ela está? O pessoal vai me chamar lá para eu fazer. Onde? Onde? Onde ela, lá no SPT em São Paulo. Ah, eu cheguei. Valeu. Tchau. Obrigada. Fica com Deus, Mira. Tchau. 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 Tchau.